Olá meus alunos, bom dia! Nós estamos aqui gravando hoje a nossa última aula desse módulo para a gente fazer uma revisão geral para a prova do dia 12. Não deixem de estudar. Mas o que eu quero que vocês estudem? Primeiro nós vamos ter que fazer aquela revisão geral do que é ecologia, dos principais ecólogos, como surgiu a ecologia como ciência. Mas aquilo ali é só uma revisão rapidinha. Eu quero mesmo que vocês saibam os níveis de organização e ecologia. Comece pelos indivíduos, que nós temos indivíduos únicos e indivíduos modulares. Aqueles indivíduos modulares são aqueles que dão vários ramos, que estão presos entre si e para isso só os vegetais. Não existem indivíduos modulares animais, né? Tem vários animais agarrados entre si. Então pense o que seria um indivíduo modular. Um pé de limão com vários galhos, um pé de estolão, assim, de uma planta rasteira que dá. Um pé de feijão, quem já viu o feijão, que ele vai dando toda aquela rama. Um pé de uva, você sabe onde acaba o indivíduo do pé de uva? Ele vai subindo a parreira, vai descendo, vai se enrolando. A gente nunca tem noção direito onde termina e onde começa o indivíduo. Então todos os níveis da ecologia que a gente estuda, indivíduo, população, comunidade e ecossistema, vocês estudem bem aquilo no primeiro capítulo e no segundo capítulo que termina. Então se nós estamos sabendo o que é um indivíduo, esses indivíduos juntos, da mesma espécie, vivendo no mesmo ambiente, podendo se acasalar, trocar genes, reproduzir, nós chamamos então de população. Então população são vários indivíduos da mesma espécie, que estão vivendo no mesmo ambiente, que podem se acasalar. Lembrando que o ambiente que esses indivíduos vivem, que eu não falei muito bem na aula passada, é o habitat deles. Então habitat é como a gente aprendia lá no ensino médio, é o endereço do indivíduo, onde ele mora. E a função, a profissão dele, como a gente falava lá, é que é o nicho ecológico. O que o indivíduo faz ali? Ah, ele é um pé de manga, ah, ele é um predador, ele é um caçador, ele é um parasita, isso é a função dele no ambiente. Isso então é o nicho ecológico. Então já sabendo o que é indivíduo, já sabendo o que é população, várias populações juntas, vivendo num ambiente, trocando energia, sendo influenciado pelos fatores abióticos, pelo sol e pela luz, nós chamamos então de comunidade. Então nós temos a comunidade de inseto, a comunidade de caranguejo, a comunidade de plantas, e tudo no manguezal. Então são várias comunidades e populações diferentes. Caranguejo é caranguejo, inseto é inseto, planta do mangue é planta. Então várias populações vivendo no mesmo ambiente, no mesmo habitat, nós chamamos então de comunidade. E onde vive essa comunidade, que é o manguezal? É o ecossistema. O ecossistema então é aquela unidade maior, é o que a gente na ecologia trabalha normalmente. No ecossistema restinto, no ecossistema manguezal, no ecossistema de floresta montana, no ecossistema lá de baixo, se fosse um pasto, o ecossistema cafezal, tudo isso que a gente trabalha, com várias comunidades, com várias populações dessa comunidade, sendo influenciado pelo clima e pelo solo, nós chamamos então de ecossistema. A nossa unidade máxima, que um biólogo trabalha. Ah, mas não tem bioma? Bioma então é aquela unidade maior, ainda muito mais ampla, que a gente pega a longitude, latitude, do relevo, geomofologia, cadeias de montanha, tudo isso em dimensão macro, são os biomas. Então biomas são um conjunto de ecossistemas. E nós temos seis biomas no Brasil importantes. A Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal e os Pampas. Então os biomas são todos esses seis amplos sistemas, formados por vários ecossistemas. Então a Mata Atlântica não é ecossistema, a Mata Atlântica é um bioma, formado por vários ecossistemas dentro. Dentro da Mata Atlântica nós temos restinga, nós temos manguezal, nós temos floresta montana, submontana, altimontana, mata ciliar, tudo isso são ecossistemas, que envolvem o bioma Mata Atlântica. Então estudem sobre biomas, estudem aquelas aulinhas que eu passei, os vídeos, e nisso nós vamos falar, fechando nos biomas, nós vamos falar dos fatores que limitam esse bioma, que foi nossa última aula dessa semana, na terça-feira. Os fatores limitantes, água, alimento, luz, o local de morar, então os fatores que limitam essa população crescer, que é aqueles fatores, nós falamos de Ligbe, os fatores limitantes de Ligbe. A população vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até um certo ponto, que começa a faltar alimento, começa a faltar água, aí ele termina para, que é aquele limite de shelf, a amplitude. Tem população que vive com um pouquinho de água, a população cresce, 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 precisa de pouca água. Tem população que precisa de muita água, senão ela não consegue crescer. Então esses fatores que limitam a população crescer, nós chamamos de fatores limitantes. O principal, água, nutriente e luz. Se não tiver luz, não tem fotossíntese. Se não tem fotossíntese, não tem planta. Se não tem planta, não tem herbívoro. Se não tem herbívoro, não tem carnívoro. E aí sucessivamente nós vamos ver, lá para frente no capítulo 3, todas as teias, as cadeias ecológicas. Não deixem de ver também, para finalizar, todas aquelas interações intraspecíficas. O predatismo, que ninguém leva vantagem, um é predado e o outro. A competição, que ninguém, desculpa, competição que ninguém leva vantagem. O predatismo, um que come leva, o outro que é predado, não leva. Mutualismo, simbiose, proto-cooperação, todo mundo leva vantagem, um dá, o outro recebe. É uma troca entre si, a mensalismo, um é neutro, o outro leva desvantagem. Comensalismo, um ganha, o outro é neutro para ele. Então pense nisso tudo. Eu postei uma aulinha, nessa semana, um vídeo aula, também do YouTube, que tem uma pessoa falando todas essas interações intraspecíficas, com exemplos, de peixe, de caracol, de recifes, de planta, tudo quem leva vantagem, quem perde. Leia bastante essas interações interecológicas, leia no livro, o texto de vocês, assista as minhas aulas de hoje. Então é isso que eu quero de vocês, que vocês entendam, os níveis de organização na ecologia, de que vai de uma célula, tecido, indivíduo, até o bioma, estudar bem sobre os biomas, os ecossistemas, os fatores limitantes, e as interações intraspecíficas. Assistam os vídeos, reveem as aulas, leem o capítulo 1 e 2, e eu tenho certeza que vocês vão fazer uma ótima prova no dia 12. Qualquer dúvida, pode me escrever. Eu vou estar viajando nesse feriado, de quarta à noite até domingo, mas onde eu estiver e eu puder responder na internet, eu vou responder, se não, segunda-feira, dia 11, eu estou aqui para responder todas as dúvidas de vocês. Estudem, e a prova vai ser boa, com certeza. Tchau! Tchau!